Não vai acreditar, amorel. Oh, Arras! Tá pronto. Já? Seu Gilmar tava legalzinho. O maior é aqui, né? Levei lá os eixos e pedi pra ele fazer só o encaixe, pra nós colocar um pino e nós soldar aqui, né? Mas daí deixei lá, porque ele também não podia fazer na hora, né? E fui lá pegar... Ah, já fiz tudo, ele disse. Já fiz tudo. Se encarnou, conectou um eixo no outro, já chapou na solda aqui, ó. E ainda colocou no torno pra dar um confere e passou a ferramenta por cima aqui pra tirar toda a rebarba, ó. É, essa é a vantagem de fazer o serviço todo no torno, né, cara? A hora que ele mete solda lá, que ele faz a conferência, se tiver um pouquinho desalinhado, já tá quente, ele bate ali, deixa 100%, né? Ó, aí ficou zero, né? O único detalhe é que, ó, gastar, né? Ah, normal, né, cara? Gastar, até nós não ter um torno na oficina aí. Pra galera que pergunta, ah, vai ter um torno na oficina? Por que vocês não têm um torno? Rapaziada, nós estamos pensando em ter esse torno quando nós conseguir se mudar pra oficina nova, que vai ocorrer em breve, se Deus quiser. Daí lá, lá vai ser mais fácil, né? Quando nós conseguir comprar essa máquina, nós já instalá-la num canto adequado ali, no seu espaço. Mas, sem dúvida, vai ser muito louco ter um torno, ter uma fresa, né? São equipamentos muito legais pro nosso uso, né, cara? Ah, com certeza, né? A gente usa direto isso daí, né, cara? Então, vamos para a montagem, galera. Olha o capricho. Nós vamos colocar as borrachas aqui, ó, chamada coifas também. Vamos colocar tudo novo. Vai quatro peças dessa. Essa aqui, ó, a maiorzinha, ela vai na homocinética. Ali, ó. E daí tem a outra um pouquinho menor, que é essa aqui, ó. Daí ela vai no deslizante. Aí, a borracha, ela realmente fica bem apertada. E já é pra não ter contaminação nenhuma. Tipo, a graxa não pode sair pra fora e a sujeira e a água também não podem entrar pra dentro dos sistemas aqui. Senão, dá bem ruim, né? Ah, não. Senão, esquece, né, cara? Isso aqui se acaba assim, ó, rápido. Cuida, porque tá ligado que pode desencaixar essas esferas aí, né? Se o cara não se ligar, né? Ah, não. Aqui agora é... O modo cuidado é pouco agora. Tá bom, tá bom. Colocar ela no lugar e a travinha daí. Já não cai mais. Aí veste a coifa. Não, calma aí. Agora é a hora de dar uma embostadinha de graxa, né? Sim. Deixa eu puxar mais pra baixo aqui, então. Ó, esse tubinho aí, galera, costuma vir junto com a coifa. Já vem a graxinha 0KM pra colocar ali, ó. Própria pra esse tipo de local aqui, né? Ó, realmente é meio dificilzinho de vestir a coifa, rapaziada. Porque ela vem meio apertadinha mesmo, tá? Mas está indo, ó. Passou, né? Passou. Agora vamos botar a graxa pelo outro lado também. Próximo passo, então, agora é montarmos o outro lado. Vamos, então, colocar primeiramente a coifa também. Fazer ela entrar no lugar. E colocamos a homocinética. Lembrando que essa homocinética aqui, ela tem uma trava, que é como se fosse um anel elástico, que ela fica ali, a hora que tu passa, que ela entra na cavidade certa, ela abre e faz travar, né? E pra desencaixar, só com um puxão, na real, né? Só com pressão, isso. Aí devagarzinho, pô, vai cair o galpão aí, ó. Já não está tão bom das pernas mais. Aí a gente coloca a graxa também. Agora a gente puxa a coifa pra cima da homocinética. Olha aí. Topzera. Temos um eixo pronto, montado. É só apertar agora as braçadeiras tudo. Aqui, lembrando, né? Vamos ter que, acho, puxar ela um pouquinho, deixar a coifa um pouquinho mais livre, né, Muriel? Sim, sim, Dade. Agora a gente ajusta o quanto, vamos supor assim, esmagada a gente quer a coifa, né? É, que na real aqui é um deslizante, né? Essa peça é um deslizante. E pelo que eu estou vendo, ele pode afastar também um pouquinho aqui. É, tudo vai depender como ficar na balança, na real, né? Agora que eu deslizei um pouco a peça aqui, já afastou também. Então, bem de boa. Na hora ali a gente consegue fazer o acerto dela, né? Isso, isso. Antes de nós, primeiro montamos o eixo, aí a gente confere as coifinhas ali e aperta as braçadeiras tudo, né? Enquanto o Muriel já vai montando o outro eixo, galera, eu já vou encaixando aqui assim, ó, na balança do nosso triciclo motorizado. Aí. É dessa forma, ó. O deslizante permite que a gente consiga fazer aqui, ó, o passe para encaixar, ó, e depois ele vem para o lugar. E como a gente está utilizando homocinética e deslizante, a gente tem todo o conjunto igual do carro, ó, isso vai permitir com que o diferencial consiga ficar móvel para que a gente ajuste o comprimento da corrente, ó, possibilitando o eixo trabalhar numa boa, galera, ó. mesmo girando, né? Claro, não está parafusado aqui ainda, né? Mas vocês já estão vendo, né? Dá certo. Então, vou encaixar os parafusos. Parafuso tudo original, tudo coisa de carro mesmo. Tudo peça filé. Ei, ei, peraí, peraí, peraí. Hum? Tá ligado que a gente não montou óleo ainda no nosso diferencial, né? Já está apertando o eixo? Não, pois é, que na real nós estamos montando tudo para ver como fica, né? Tá, mano, nós vamos montar e nós vamos dar uma volta com ela antes de desmontar tudo para fazer as ressoldas e tal. Não dá de trabalhar o diferencial aqui assim. Verdade, né? A gente não vai resistir com ela montadinha já de dar uma volta, né? Claro, claro. Já vale a pena nós aproveitar. Tu não parafusou todo ainda. Tiramos esse eixo, tiramos o diferencial, colocamos o óleo nele e daí sim, montamos tudo certinho para daí nós fazer toda a parte de solda, testar ele. Tá bom, tá bom. Já me convenceu já. Eu quero andar com ele já. Eu quero andar também. Beleza? Vamos arrancar fora isso aí. Vamos remover o diferencial aqui da balança. Viramos ele em pézinho. Removemos aqui a tulipa, que agora é o novo burjão de óleo do nosso diferencial. Aí às vezes a galera vai dizendo ah, mas por que não faz aqui assim, cara? O burjão do óleo e tal. Não, cara. É correr risco, na real, fazer um burjão aqui assim, entendeu? Dele com o tempo ressecar, querer incomodar, sabe? Por que que saiu o batidinho? Porque o retentor que está ali assim, ele simplesmente faz o papel dele. Está novinho, zero, né? Claro, ele é firme, né? E vamos fazer a missão agora, né? Vamos colocar o óleo 90, que é óleo de caixa. Na caixa do Gol, o que banha o diferencial é esse óleo. Isso. O detalhe, quanto de óleo que vamos colocar, será? Vamos tentar. Eu já estou até com o celular e com a lanterna aqui, Muriel, para ver se nós conseguimos visualizar. Tá. Eu acho que se desse um meio de óleo, cara, estava bem bacana, porque ele estando até o meio, as engrenagens ali rodando, pô, é top. Claro, irmão, ainda mais um óleo grosso desse, né, cara? Sim. Só vai botando óleo de leve ali, porque o óleo é mais grosso, né, cara? Tem que ver se ele vai descendo, né? Não, ele desce, mas demora, cara. Se bobear, não virar aqui assim, ele transborda o funil. Aí, para vocês entenderem, óleo descendo. Agora vamos tentar olhar, cara. Pior que dá de ver. Tá ok, meio que assim, né? É, tá ali assim, aham. Ó, rapaziada, acho que consegue notar também, tipo, ali no meu dedão ali, nível de óleo, ó. Pois é, vamos colocar um pouquinho mais então? Um pouquinho mais, cara. Que da hora, cara. Tudo friamente calculado, só que não. Olha aí, galera. Levinho, levinho o sistema. Ô, o que? Tá tudo na mão, solto aqui ainda, ele girando, tentando botar a corrente no lugar aqui. Tô tentando colocar a corrente, aquela coisa aí pra frente, pra dar uma máquina, que é o desgramado. Tá, eu tava testando, né, cara? Poxa, aqui antes de colocar a corrente aí, né, nós temos que achar bem certinho o meio da balança e soldar ainda. Tá, então acho que eu tô fazendo o que aqui? Brincando? Não, rapaz, tô botando a corrente já, pra nós poder fazer o alinhamento, ó. Com a corrente, já dá de ver que ela tá um pouquinho a coisa pra cá? Não, eu tô ligado, mas é que na real nós tinha calculado, lembra? Nós calculamos, quando nós fizemos o diferencial aqui, o tanto que isso aqui era deslocado do meio, então na real, é só colocar o meio da balança no meio do chassi e dava certo. Então vai que eu coloco aqui assim e resolve de soldar, ó. Para de mexer, tava quase alinhado. Tá, vamos já puxar um pouquinho ali, ó, vamos achar o meio. Mas tem que recortar o chassi ainda? É verdade, né? Eu coloquei aqui mais ou menos, já pra deixar mais ou menos uma corrente certa pra ela. Ó, se nós montar aqui, onde é que vai ficar a roda do triciclo, Vai virar o triciclo limusine? É, ele tá meio que maiorzão, né? Isso aqui deveria vir mais próximo aqui, galera. Então nós vamos ter que fazer um corte agora aí, ó. Bom, então vamos puxar a balança pra cá e vamos dá-lhe, chamar na esmerilhadeira, galera. Se nós conseguir entrar com o corte aqui assim, puxar ele até aqui, levar embora o antigo eixo de balança junto. Levar embora. É, levar embora, né? E atorar aqui também, né? Pedal de freio, tem que tirar fora. Aqui. Aqui fica legal, cara. consegue entrar o perfil da balança bem nesse encaixe. Vai dar um pouquinho mais de trabalho porque tem esse tubo aqui que tem que conseguir serrar ele junto ali dentro. Aí, ele vem até aqui, né, cara? Liga tudo junto ainda. É, ele tem umas conexões meio fortes ali. Gruda no eixo da balança, né? Aham. É, um pouco foi na esmerilhadeira, aí um pouquinho na serra de mão. É pra voltar as origens. Nós temos também disponível um plasma, galera. Um corte plasma. Só que não é bem assim pra utilizar, tipo aqui, ó. Tem que ver se a tocha dele entra. Entendeu? A gente tá tentando tirar já um lugar meio certinho aqui, né? O disco de corte, ele marca exato. O plasma já tem que vir com a mão aqui, ele vai roer um pouco mais. O problema maior é o tubo interno aqui do chassi da Biso, que é esse que vem até aqui em cima. Esse tubo aqui, ele fica um tanto assim mais longe do que essa chapa. Então pro plasma ele vai ter que arrancar tudo isso aqui pra chegar lá naquele tubo central que nós queremos cortar, né, cara? É complicado? Isso, ele não consegue cortar, galera, bem perfeito, tipo, iniciando aqui e fazer essa mesma linha lá dentro. Lá o fogo já tá diferente, já tá mais fraco, teria que encostar perto daquela peça. Não é um raio laser que passa dessa largura que a gente tem que fazer. Seguimos com a mão, hein? Diz que o Muriel tem um botão de reset. Vamos embora, rapaz. Se apertar o reset ali, ele reinicia. Fuga, amor. Olha as ideias, cara. Ah, rapaz. Olha, olha. Sofrimento, né, cara? Aí como o cara vê que os antigos ali eram um ninja, cara, pra fazer as coisas na mão, hein? Olha aí como ficou, então, a cavidade certinha agora pra balança chegar e encaixar. E, ó, acho que o esforço nosso valeu muito a pena, Muriel. É, sempre no final aí, né, cara? O serviço sempre vale a pena, né? O empenho das pessoas sempre é recompensado. E vamos encaixar, então, a balança, galera. Na gaveta, ó. A gente fez ela um pouco mais larga ali, ó. Por quê? Conforme trabalhar a suspensão, ó, ela não pode bater ali, certo? Então, por isso tem que ter um espacinho a mais. Agora é só a gente centralizar no meio da moto. Pra isso, já vamos colocar, então, a corrente pra confirmar. Daniel, já puxa a balança pro teu lado lá na frente um pouquinho e aqui já vamos largar ela também no seu espaço adequado e aí vamos colocando ela no encaixe dela, rapaziada. Agora até sobrou corrente, né? Sobrou. É mais ou menos isso, galera, ó. Tá bonito o negócio, hein? Ó, e dá pra perceber aqui também como ficou bem centralizado o que nós fizemos. A corrente tá passando longe aqui, tá passando longe ali também. E depois, por fim, dá de fazer igual nas motos. colocar aquela guia de borracha que tem pra corrente não bater, não fazer barulho, né? Usa a própria da Titã, que essa aqui é de Titã mesmo, né? Ó, envolvendo aqui em cima. Já dá. Bom, já tá meio que fixo assim. Diria fixo legal, se eu for ver pelos dois lados e vamos conseguir fazer o teste, galera. Fazer um testezinho aqui, ó, da parte da suspensão. Olha só. Trabalha legal. Não tem chance de bater aqui, porque pode... Olha só, eu vou passar do ponto aqui, cara. Eu vou, ó, suspender bastante e mesmo assim tá longe lá. Beleza? Então, aqui, ó, agora nós temos que cortar uma chapa pra fazer um acabamento aqui, ó, vir morrendo em nada a chapa, né? Ficar bem desenhadinho aqui, criar um reforço. É, ficou tudo bem alinhado. A gente utilizou aqui, ó, paradinha pra medir o ângulo do chassi. Ângulo bem acertado. Mesma forma, balança também aqui, ó. Ficou bem acertadinha. Então, conferimos tudo. É, vou colocar a corrente agora já no lugar pra nós ver também o esquema girando, né? Vamos estar utilizando a emenda, padrão da corrente. Aqui. Já instalei a emenda com a travinha e tudo. Olha aí, girando bem levinho, cara, o esquema. Se liga na corrente aí, ó. Trabalhando ok. Ó, o Daniel tá mexendo a suspensão. Claro que ele tá mexendo exageradamente, né? É, a suspensão com curso e tanto, né? Ó, Titã Ibis. Se for medir no amortecedor, cara, 7 centímetros é o curso da suspensão. Parece nada, né? Mas é o curso que a moto realmente tem. Vamos ver também se o diferencial está funcionando, ó. Eu vou tracionar aqui e o Daniel vai segurar um pouco lá, ó, como se fosse uma curva fechada, ó. O que que ele faz, galera? Ó, ele gira mais nessa roda esquerda e tá girando nada lá, ó. Isso é o diferencial funcionando, tá? Tá uma piseira. O bagulho ficou sinistro. funcionando perfeito. E quando nós queremos regular a corrente, tá aqui, ó. É só afrouxar, regular, deixar na pressão certa aí, na distância correta, né? E a rapaziada que quiser contribuir no projetão do Amaury, olha só, nós estamos lançando a nossa minibike aí pra um sorteio, galera. Vocês estão concorrendo. Minibike mais um iPhone 15 Pro Max ou minibike mais 7 mil. Pronto. R$ 39 centavos. Detalhe, o ganhador vai receber ela na sua casa aí, porque tem até R$ 2 mil pra ajudar vocês no frete. Ela foi montada toda novinha, câmbio CVT. Galera, é um espetáculo. Dá aquela bandinha aí então pro pessoal ver, Muriel. Cara, já fizemos um top speed, eu botei R$ 70 por hora com ela. Animal, tá? Minibikezinha. Aí, aí. Acelera pra lá. Dá-lhe, dá-lhe. Ó a pressão. Ô, rapaz, bagulho forte pra caramba isso aqui, hein? Essa é encarnada demais, rapaziada. Chavezinha pra desligar. Lembrando que é quatro o tempo, aqui só vai só gasolina. Top. Tudo feito novinho. Então, quem quer, de uma certa forma, tá ajudando no projetão do Amaury, já participa, porque vocês estão vendo, tá indo bastante coisinha lá na cadeira, né? E nós estamos aí, com certeza, não deixando faltar nada, galera. Estamos colocando coisa do bom e do melhor aí. Então, boa sorte a todos. Dá-lhe. E o sorteio é com base na Loteria Federal, vai ser marcado quando estiver pertinho de finalizar. Então, participa, seus loucos, que nós estamos ansiosos pra saber quem vai levar essa monstra, mais um iPhone 15 Pro Max, ou ela, mais 7 mil reais na sua conta, galera. Chama! Tchau, 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 tchau. E aí